Que é uma coisa muito legal que aconteceu. Pode soltar, Bruno? Vai lá! Hora da boa notícia, boa notícia aqui da cidade de Piracicaba. Com certeza, né? Nós falamos, né, a semana... Pera só um pouquinho, rápido, só pra eu pontuar. Essa semana nós falamos sobre o lamentável, né, infelizmente, o que aconteceu com o nosso Lar Betel, né? Infelizmente, foram 34 pessoas, 34 pessoas contaminadas com o Covid, entre funcionários, aliás, mais, acho que foram 44, na verdade, 35 atendidos e mais 14, né? Acho que é isso, 14 ou 12 funcionários, né? E a gente pediu aqui, puxa vida, né? A gente ficou muito triste com isso, se lamentou muito, se compadeceu. A toda a direção do Lar Betel faz um trabalho maravilhoso na cidade de Piracicaba, cuidando nossos idosos com muito amor. Infelizmente, uma situação como essa acontece não só em Piracicaba, mas em outros países. Nós vimos na Itália também que aconteceu isso, né? E, infelizmente, veio a óbito idosos que moravam ali. Mas, hoje, nós vamos trazer aqui essa boa notícia maravilhosa. Pode soltar, olha só. Olha que beleza. Esse é o morador do Lar Betel, que foi curado do Covid. Voltando aí pra casa, né? Voltando até o lar, graças a Deus, após o empenho de todos os médicos e enfermeiros, né? Foi curado. E essa também é uma idosa do Lar Betel, que também foi curada. E aí a gente vê toda a emoção de todos os funcionários, médicos, né? Aí também, os médicos e enfermeiros, né? Realmente fazendo a salva de palmas, né? Que eles conseguiram, através de muito empenho, salvar o idoso e a idosa, os dois atendidos pelo Lar Betel. A gente fica muito feliz em ver uma cena como essa. Fica emocionado de ver a emoção, né? De toda a equipe médica, né? E sabe que isso, gente, faz a gente pensar, né? Primeiro, graças a Deus, dois idosos aí foram curados, indo pra casa. E a gente se emociona porque é muito verdadeiro todo o empenho da equipe médica, enfermeiros, equipe de limpeza, que é uma vida que se salva. E são... é um momento pra se festejar. Então, parabéns aos dois hospitais que atenderam os nossos idosos. Parabéns à direção do Lar Betel, que está se empenhando. Parabéns à prefeitura, que hoje tem uma ação focada no Lar Betel. E aí, dois idosos que foram salvos. Parabéns. Uma notícia boa, né? A hora da boa notícia. Parabéns à prefeitura, que hoje tem uma ação focada no Lar Betel, que é 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 uma